Segura assim Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão fácil esquecer Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Quem sabe venha assim, vai! Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Segura o parceiro! Tem aquela outra assim Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que eu não notei Que o seu pensamento contigo voa Fecha os olhos e diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas meu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Segura o João! Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver de vir vira vira Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Aêê! Valeu demais! Bom demais!